O município de Oliveira do Hospital quer mais praias fluviais com bandeira azul no Conselho. Uma aposta avançada durante o hastear da única bandeira azul em praias do Conselho, em Alvoco das Várzeas. Termos duas praias fluviais no Conselho de Oliveira, reconhecidas, uma com galardão de praia acível, como é o caso de Davô, e esta é que praia acível e praia bandeira azul, e integram as duas a rede das aldeias do Xisto, ou seja, mais uma etiqueta, mais um galardão que lhes permite uma grande projeção em termos de oferta turista e de interior, obviamente isto valoriza estes espaços. Acho que, como disse aqui o Sr. Presidente, o próximo passo será a criarmos mais uma zona balnear reconhecida, de águas balneares interiores, na zona do Val do Alva. Eu acho que há bons espaços, bons espaços balneares, que têm que ser convertidos em praias fluviais, ou seja, com infraestruturas de apoio, com espaços, com pontos de assistência aos banhistas, e depois fazer o trabalho de monitorização da qualidade das águas para que as entidades, como a Agência Portuguesa do Ambiente e a ABAI, a Associação Bandeira Azul da Europa, as possa haver reconhecida na sua qualidade. Na zona do Val do Alva, estou-me a lembrar de um caso em específico, de uma zona balnear, que é hoje uma zona de banhos, mas que pode ser convertida em praia fluvial. Refiro-me, no caso particular, por exemplo, àquele espaço balnear em São Sebastião da Feira, que tem boa acessibilidade, tem uma boa área de areal, está muito bem acondicionada, é muito bem preparada pela União de Freguesias de Penalva de Alva e de São Sebastião da Feira. A autarquia oliverense à procura de mais bandeiras azuis para o Conselho. A autarquia oliverdes ao Conselho. Suas vagas são sempre lindas. Espeço-me, as suas vagas são sempre lindas, ao bobo vou recordar. A sua igreja deves sempre visitar, Deus está à tua espera para abençoar. É sua intenção